Deus é um ser distinto ou seria, segundo opinam alguns, a resultante de todas as forças de todas as inteligências do universo reunidas? Se assim o fosse, Deus não existiria, porque seria o efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo tanto uma quanto outra. Agora, Deus existe, não se pode duvidar, isso é essencial, creiam-me, pois ir mais além seria lançar-se num labirinto de onde não se poderia sair. Este conhecimento não os tornaria melhores, mas porventura mais orgulhosos, porque acreditariam saber o que na realidade não sabem. Deixem, portanto, de lado todos esses sistemas e teorias. Há muitas coisas que cabem aos homens desembarassar-se. Isto lhe será mais útil do que pretender penetrar no que é impenetrar.